Nos 15 primeiros dias deste mês de fevereiro, choveu acima da média esperada para o período. É uma ótima notícia para a gente aqui no Ceará. Aqui estamos esperando aí há seis anos essa melhora, enfrentando a pior seca já registrada por aqui. A situação hídrica também já começa a dar sinais de melhoria com o aporte de água. Mesmo assim, o momento é de cautela, já que atualmente o Ceará só dispõe de pouco menos de 7% do total de água acumulada nos 155 reservatórios em todo o estado. Chuvas que começaram a todo vapor em muitos municípios cearenses resultaram no aporte de 124 milhões de metros cúbicos de água entre dezembro de 2017 a janeiro deste ano, segundo a COGÉ. E as regiões norte e litorânea, que já estavam melhorando, devem continuar evoluindo. Apesar de alguns açudes já sinalizarem um aporte significativo, como é o caso do Oroz, que está com 5,8% da sua capacidade total, a situação ainda é crítica para os espelhos d'água dos sertões de Crateus, que tem 0,23%, e o de Banabuiu, que conta hoje com apenas 2,21%. E mesmo com as boas chuvas no período, a população ainda precisa economizar água, já que o volume dos açudes, que hoje chega aos 7% da sua capacidade total, ainda não é suficiente. Temos tido uma grande colaboração da sociedade, das famílias, da indústria, da irrigação, para que a gente possa estar economizando água ainda neste momento, e continuar economizando. Outras bacias que apresentaram um aporte satisfatório foram a bacia de Coreau, que antes estava com menos de 50% da sua capacidade, e hoje está com 60,40%. Na região metropolitana de Fortaleza, os reservatórios de Pacajus, Pacoti, Riachão e Gavião estão com quase 17%. Já o Castanhão, que continua atendendo às demandas da região, está com aporte baixo, chegando a 2,1%. E a umidade no ar provocada pelas chuvas recentes no estado, geram boas expectativas para os próximos meses. Vamos aguardar agora a segunda quinzena de fevereiro, onde as chuvas podem se intensificar, mas é no mês de março e no mês de abril que nós sempre temos, e teremos, nós estamos acreditando, a maior recuperação dos açudes. É onde as chuvas são mais intensas, a pluviometria no mês de março e no mês de abril, elas são maiores, portanto, a recuperação está se iniciando agora no mês de fevereiro, mas estamos acreditando que no mês de março e de abril, a gente possa ter uma recarga melhor dos nossos reservatórios. Obrigado. 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 Obrigado.